Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de setembro e a nossa recomendação para outubro. Nos Estados Unidos, o destaque do mês foi a decisão do Banco Central americano em reduzir a taxa de juros em 0,5%, levando o intervalo da taxa para 4,75% a 5% ao ano. O presidente do Fed ainda expressou confiança aqui na trajetória de desinflação da economia americana, que deve convergir aqui para 2%, além da resiliência da economia, sugerindo ali que o mercado de trabalho pode continuar resiliente, mesmo com um crescimento econômico mais moderado. Por enquanto, os dados de inflação e consumo reforçam a expectativa de um cenário de pouso suave aqui para a economia americana. Nossa equipe de economistas projeta mais dois cortes na taxa de juros até o fim do ano, com reduções de 0,5% em novembro e 0,25% em dezembro, o que potencialmente levará a média do intervalo para 4,4% ao ano. Já no Brasil, o Copom decidiu elevar a taxa Selic em 0,25%, atingindo, portanto, uma taxa aqui de 10,75% ao ano, em linha com as expectativas do mercado. A ata da reunião destacou a força inesperada aqui da atividade econômica brasileira, o que levou a uma reavaliação das projeções de inflação, e assim com a necessidade de uma política monetária mais restritiva diante dessas pressões inflacionárias. Inclusive, o Banco Central recentemente revisou a projeção de crescimento para o PIB em 2024 para 3,2%, refletindo o aquecimento do mercado de trabalho e revisões positivas nos setores econômicos. Mesmo com os dados de IPCA mais fracos por conta da deflação nos preços dos administrados em agosto, a inflação acumulada em 12 meses permanece próximo ao limite superior do intervalo de tolerância aqui de 4,5%. Ou seja, o Banco Central acredita que a convergência da inflação para a meta de 3% segue desafiadora. Somando a isso, a gente tem a preocupação com a consolidação das contas públicas, que foi novamente ressaltada aqui na reunião como crucial para reduzir aqui não só a expectativa de inflação do Brasil, mas também o prêmio de risco do país. Assim, olhando para frente, o mercado acredita em mais uma nova elevação de 0,5% na taxa SELIC na reunião de novembro. Por conta desse contexto aqui de aumento nas taxas de juros do Brasil, nossa carteira recomendada apresentou queda de 2,2% em setembro, enquanto o IFIX registrou queda de 2,6% no mesmo período. No acumulado do ano, nossa carteira registra alta de 1% acima do IFIX, que apresenta aí queda de 0,2%. Nesse mês, todos os segmentos aqui registraram na média retornos negativos. Sobre as alterações na carteira, estamos realizando algumas mudanças para o tudo. Começando aqui com os fundos de papel, que sugerimos a redução nas posições de CANIP, CPTS e KNCR, por conta aqui de dois principais motivos. Número um, maior preocupação com os fundos atrelados ao IPCA, que podem apresentar impactos na distribuição de dividendos em virtude aqui do dado mais fraco de inflação em agosto. E dois, a alocação mais tática, visando aqui arbitrar, digamos assim, os preços desses fundos no mercado secundário. Por outro lado, estamos recomendando aumentar a posição em dois fundos que já faziam parte da carteira, o RBRR e RBRY, por conta do preço que esses fundos estão negociando no mercado secundário, com taxas ali atrativas em torno de IPCA mais 9 e CDI mais 3% ao ano. Sobre os fundos de tijolo, a decisão foi reduzir a participação de fundos como RBRP, HGLG e PVBI, visando abrir espaço para entrada de três novos fundos, KNRI, HGBS e HGRU. Os novos fundos apresentam pontos de entrada atrativos, com portfólios diversificados e contratos atípicos, contribuindo para uma maior diversificação da carteira e menor volatilidade. Com essas movimentações, diminuímos a participação nos fundos de recebíveis em 2,5% no curto prazo, dado algumas alocações táticas, como mencionamos anteriormente. Ou seja, para os próximos meses, podemos voltar a aumentar nossa exposição em papel. Sobre os principais indicadores, a carteira apresenta uma liquidez média diária, em torno de R$ 5,8 milhões e o Dividend Yield médio de 10,3%. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada. Para mais detalhes do portfólio, consulte o nosso relatório no site do BTG Pactual. Inclusive, vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho